Vamos lá então, meu Deus do céu, que fase que nós estamos, o Corinthians ontem, o Corinthians ontem mostrou a força do Corinthians, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora arrebentou ontem nós, pelo amor de Deus, o Palmeira perdeu, não foi nem o Corinthians a ganhar. Ganhou o que? Ganhou que a Luzia ganhou a treina da ordem, meu Deus do céu, meu Deus do céu, parabéns ao Corinthians, Cascão, há quanto tempo eu não peço isso pra você, troca o hino do Corinthians, Cascão, ele vai cima, meu Deus do céu, rumo ao título, rumo ao Mundial, rumo a tudo depois de ontem, o Matheus Vuzo, meu Deus, o Matheus Bidu arrebentou com o jogo de ontem. Foi 5x0, né? Não, ganhou a classificação, e vocês perderam, Veloso. Ô, Veloso, só um minutinho só, depois você fala do Palmeiras, Veloso, que vocês perderam, é o Corinthians, meu Deus do céu, sem Corinthians não tem amor, sem Corinthians não tem ar, não tem jogo, sem Corinthians não existe, a Globo não existe, seu Corinthians, não tem nada que o Corinthians, o Corinthians ganha, o ar respira, tudo, olha o nosso zagueiro, ele tá ali, o mosqueteiro, entrou, bateu o pênalti, e o Fagner pipocou, né? Mais uma vez, né? Pô, você tem que entrar, Fagner, entra, vai lá junto, e bate o pênalti, quem bateu o pênalti? Giovanna, irmão. Quem bateu o primeiro? Romero, irmão. Quem bateu o terceiro? André Ramalho, que tá há 10 dias no Corinthians. E você, Fagner, lá no banco? Outra coisa, ô Augusto, pega o Igor Coronado, rescinde o contrato e manda embora. Jogador que não tem capacidade pra jogar e ganhar o que ele ganha, meu irmão, o Giovanna é que tem que ter moral, o Rian que tem que ter moral. A gente vai falar do Palmeiras e Flamengo aqui sim, e muito, que o Sálvio tá aqui pra falar se foi perdo, pra você foi perdo ou não. Tem ante, claro. Pro Veloso não. Não. Pra você, que é árbitro. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Mas aí você vai explicar o porquê. Aí vai explicar do impedimento, vai explicar tudo aqui. Aqui é assim, agora o Curitia, ontem eu só queria mais uma vez só. Ô Curitia, meu Deus do céu, a minha mãe falou, neto, contesta o garoto de programa pra mim, que hoje vai. Eu falei, mãe, não, mãe, não. É o garoto de programa não, mãe. Ela falou, não, eu quero. Faz 40 anos. Eu falei, não, calma, mãe, pelo amor de Deus. Julio Veloso, ela falou pra mim. Falou? Ela durou, ela falou. Neto, eu nunca tive esse prazer que eu tive ontem. Minha mãe falou. Então se a minha mãe falou, é Curitia. Tô com ele de novo. Ah, o que te abre, você tá morto, pô. Você tá morto aí. Agora eu quero os pênaltis, Cascão. Eu não vou falar nada. Eu quero os pênaltis, um buru. Um buru, um buru. Eu quero a torcida do Corinthians Azul. Oh, invadiu ontem. Vocês viram que bonito? Vocês já perderam o jogo, ganhando o jogo. Vocês estavam ganhando o jogo. Vocês estavam tudo no Instagram. Tô tirando foto, tô narcisista. Não, o Corinthians não. O Corinthians... Oh, se o Corinthians falar. Corinthians e Real Madrid hoje. O Corinthians fala o quê, Souza? 4 a 0, Corinthians. Não fala? Fala. Palmeira e quis Brasicaba. Ah, não sei. Acho que eu quis Brasicaba. Vai ganhar de nós. Vocês não sabem, rapaz. Vocês não sabem o que é o Corinthians. Tem a torcida do Corinthians aí, Cascão? O Corinthians ano hoje, que tá na zona, que tá na igreja, que tá em todo lugar. Bota os pênaltis. O Corinthians ano hoje, que tá na zona, que tá na zona, que tá na zona, que tá na zona. Edenilson bateu, fora! Ele manda a bola em São José dos Pinhais. Batiu, bateu, gol! Ela vai no ângulo! No ângulo, indefensável. Corinthians na frente. Cristaldo, autorizado, pé direito, bateu, defendeu o gol! Hugo Souza defendeu! Defendeu! Hugo Souza do lado esquerdo e defende! Hugo, gigante! Hugo! Tá autorizado o Giovanni. É canhoto. Se posiciona, bateu, é gol! Com calma, frieza! Ele corre calmamente, dá um leve toque na bola. Ela vai no canto direito. Pavão bateu! Fora! O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil! O Corinthians se classifica! Ô, Carlos Miguel, você nunca na sua vida se veste mais a camisa do Corinthians. Em qualquer padaria, em qualquer posto que você for, em qualquer lugar que você for, grandão, dois metros, você vai ver só o que os caras vão falar para você. Esse menino Hugo aí, que o Veloso viu muitas vezes, foi o primeiro cara a falar que era um grande goleiro que o Corinthians tinha que contratar ele, e quando contratou, o Veloso já tinha falado que o Corinthians estava em cima dele. E eu vou o seguinte, ô Igor, você não transporta o seu... Você sabe o que é pneu? Você sabe o que é motor de caminhão? Compre o cara agora, Igor! Você comprou um jogador que bateu o carro e perdeu a perna. Aí comprou um cavalo, o cavalo caiu, quebrou a pata. Agora você compra o jogador certo, irmão. Compra ele agora, vai lá. 800 mil euros, não sei, pum, é do Corinthians. Esse cara vai ser ídolo do Corinthians, o Hugo. O que você pode falar do Hugo, Veloso? Eu já conheci o Hugo há muito tempo, desde a base, e não me surpreende nada, porque ele está indo muito bem no Corinthians. É um goleiro que chegou para tomar conta mesmo. O Corinthians estava com dificuldade, nesse ano só perdeu dois goleiros, e o Hugo chega para suprir essa necessidade que tinha o Corinthians. Sem dúvida que é um goleiro que vai tomar conta ali. Tem poucos jogos ainda, mas... Qual que é a grande virtude que você tem, você que foi um grande goleiro, um monstro de goleiro. Você está bem vestido hoje, hein, Veloso? Eu estou bem, hoje eu estou bem. Está bonito, hein, velho? A roupa... Você pode fazer o exame de férias? A roupa do tamanho certo. Ah, está legal. É que você cresceu, né, Veloso? É muito big tennis, né? É. Você está demais, né, Veloso? Está bonitinho. E aí, Veloso, o que você fala do Hugo em relação ao goleiro? Porque ele é um baita goleiro. Ele é técnico, né? Ele é muito técnico. Você sempre foi, Itafari, Elzete. É rápido. Então, o Corinthians está muito bem servido. Acertou demais na contratação. O Hugo veio realmente para tomar conta. Vamos lá, então. Em relação ao Hugo, antes de tudo isso, né? Deixa eu só usar o Sálvio. Volta aqui um pouquinho para fazer uma sala de frutos. O Sálvio, teve algum lance aí do jogo, no jogo do Grêmio e Corinthians, que você tenha, que você fez o jogo pela Amazon Prime, você fez Flamengo e Palmeiras, certo? Flamengo e Palmeiras. Mas depois a Amazon Prime já passou também, porque eu estava na rádio com o Arquim Neto. Já foi depois para o jogo. Vocês fizeram ou foram outras pessoas? Outras pessoas só ficam assistindo o jogo. Tá bom, teve alguma coisa no jogo do Corinthians e Grêmio que tenha tido algum fato em relação à arbitragem? O que você também vê do jogo e a classificação do Corinthians? Grande salve, o monstro sagrado. Bem vestido, já está de tênis ruim, já está de carta preta. Está de Corinthians! Eu tenho certeza que você era Corinthians. Alguma coisa me diz que você era Corinthians agora, quando você era molequinho, tia! Não era, não! Você era Guarani! Guarani, Neto! Ponte Preta, não, né? Ponte Preta, não! Neto, nada de arbitragem. A classificação do Corinthians é limpa. O que tem nesse jogo que a gente tem que destacar? Os jogadores conhecendo a regra. Eles ficaram quietinhos, né? Olha a cobrança do pênalti. Essa paradinha pode, só não pode no último movimento, no último chute. Ele parar? Parar tudo de acordo com a regra. E o Hugo Souza? Hugo, sensacional na defesa. Posicionando correto e toco veloso. Goleiro que tem muita mobilidade, muita agilidade, apesar da estatura. Vai ser um grande ídolo do Corinthians. Vamos lá, pra você, Souza, o Hugo, ontem, a gente vai falar por pílula aqui hoje. Você já tomou alguma pílula, Souza? Já, já tomei. Mas uma pílula, você ficou extremamente louco? Não. Ou você ficou tranquilo na hora de fazer a parada? Fiquei tranquilo. Tranquilo? Bem tranquilinho. Confiante? Sempre confiante. Muito forte? Forte. Então, Souza, o pai de santo aqui dos donos da bola, vai falar pra nós. Vamos já! Ô, Souzinha! E aí, o que você acha que deu ontem? Por que que deu Curitia? E o Hugo também, Souza. O Corinthians foi melhor nos dois jogos. Nos dois jogos, o Corinthians foi melhor, tanto aqui com o jogador... Acho que foi menos pior, Souza, pra mim. Ontem? Dos dois jogos, acho que o Corinthians foi menos pior. Porque dois jogos era zero, 180 minutos, mas o Corinthians se portou bem ontem. Se portou bem, jogou bem, sem os principais jogadores. Já merecia a vitória aqui com o jogador a menos. É difícil você ver o Grêmio e não tem mais desculpa sobre esse tempo que o Grêmio está, sobre a tragédia, que o Grêmio já vem jogando há muito tempo. Já com relação à Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians foi muito melhor do que o Grêmio nos dois jogos. Criou mais chance, tanto fora de casa como dentro de casa. O Corinthians foi melhor. E o Hugo Souza, o Veloso, é o cara dos goleiros, sabe muito bem. Eu tô falando, mas você continua falando, pô. Isso aí! Bota lá, Cidão! Amo o Hugo aí, ó! Esse tem sido o pilar do Corinthians. É um goleiro que trouxe confiança ao elenco. E tem sido um grande destaque. Foi o destaque ontem nos pênaltis. Mas o destaque maior pra mim foi o time no todo. O time jogou muito bem. Os jogadores que entraram, o Mateuzinho, o Bidu jogou muito bem. O Bidu jogou muita bola ontem, cara. Impressionante. Eu tenho a camisa sua, Bidu, vou usar aqui ela. E tem uma estratégia agora, né? Eu ia dar ela, né? Depois de ontem... Essa estratégia... Qual a estratégia? Capitão Nascimento. Estratégia ou estrategia? É muito boa. É entrar pra perder o jogo, entendeu? Mas o Grêmio também, o Souza. Não, eu tô falando que assim, um jogo... Qual a estratégia? Que você quer humilhar o Corinthians, como você sempre humilha? Não, não quero humilhar. Não, não quero humilhar. É tudo bem, Souza. Olha lá. Não, você gosta de ele falar isso. Você quer humilhar o Corinthians? Tudo bem, Souza. Vamos lá. Só por causa disso, toca o olho do Corinthians. Toca o olho do Corinthians pra todo mundo. Eu quero torcida no Corinthians, Cascão. Eu quero torcida no Corinthians. Tem torcida no Corinthians? Tem torcida no Corinthians? Não, eu quero imagens. Imagens. Hoje vai ter um debate aqui, hein? Da Tenão vai estar hoje aqui, hein? Voltou? Guilherme Boulos. Boulos, da Tenão. Pablo Larsal. Tabata Amaral. José Luiz da Tenão. Os quatro? Não são os cinco? E Ricardo Nunes, o prefeito atual. Então, hoje o debate na Band, tudo está sendo preparado aí. Que, por sinal, que todos eles possam fazer aquilo que o povo precisa. Né? Todos eles. Né? Eu não posso falar de política mais, mas se eu pudesse falar, eu ia quebrar um monte de gente. Mas não posso. Bota a torcida lá. Isso aí, Cascão. Bota o Matheus Bidu. Olha lá. Olha o Matheusinho. Aí, Igor. Nos transportes. Vamos lá, Igor. Estamos juntos e misturados aí. Vamos lá. Rodrigo Garro. Entrou e entrou bem nos dois jans que ele fez. Não foi, Veloso? Ele entrou para bater o Pedro. Pô, ele deu a bola para o... Ele deu a bola para o Matheus. Era hoje que perdeu o gol no finalzinho, que é brincadeira, irmão. Quis dominar a bola. Quis dominar a bola. Chuta para o gol. Está aí o Pedro Henrique. Jogou bem no primeiro tempo. Para mim, o Giovani foi o cara do jogo. Para mim, o Giovani foi excepcional esse menino. E não é qualquer um. Deixa lá. Pode, eu vou calar a boca, Cascão. Pode deixar. Vem para mim aqui. Vem para mim aqui. Qual é a grande virtude, Veloso, desse time no jogo de ontem do Grêmio? Parabéns à torcida do Grêmio. Parabéns à torcida do Corinthians. É uma coisa impressionante. Gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Você que é torcedor do Botafogo, que se apaixonou do Botafogo, do Guarani, do Palmeiras, do São Paulo. De time que for. Mas não tem torcida igual a essa. No mundo não tem torcida igual a essa. O time do Corinthians está no manhaca. Mas está no... Está naquele marasmo. Mas a torcida do Corinthians, não é que ela acredita no jogador. Ela acredita na instituição. Eles torcem para o Corinthians. Acredita na camisa. É, na camisa. Muitas vezes, muitos clubes deixam de ganhar um jogo porque não tem o que a torcida tem. Eu vou dar um exemplo. De ontem do Palmeiras, se o Palmeiras vai para dentro, vai para cima, quem sabe não podia ter feito o segundo gol. É uma coisa impressionante. O Corinthians é tudo diferente. Pavilhão, estopica, aviões, né? Parabéns aos patrocinadores. Parabéns a todo mundo. Está eles aí, ó. Talvez estejam comemorando o alívio daquilo que está acontecendo. Porque esse classificado das quartas de final é legal. Mas não é para essa comemoração toda. Mas o momento, talvez, é de alívio. Veloso, Souza e Salve. É, de alívio por ter uma classificação aí importante para as quartas de final. Agora é tudo bem diferente entre Palmeiras e Corinthians às vezes. Até o lugar na tabela, né? Um está lá embaixo, outro está lá em cima. Mas ontem, tudo é diferente. Um no Campeonato Brasileiro está lá em cima e outro está lá embaixo. É, tudo diferente. É bem diferente. Vocês não têm nenhum título mundial. Vocês acham que vocês têm, nós temos dois. Tem tempo. Vocês acham que vocês têm um título mundial e fica... Eu não sei o que é o campeão do mundo. Campeão do mundo. Vocês têm a pinga 51 aí, hein, pai? E aí, né? É verdade, velho. Vocês têm razão. Vocês não tinham ganho nem o Brasileiro ainda. Mas com relação... Mas ganhou o Brasileiro? Em 90. Quem que... Quem? Neto, Ronaldo. Eu vou dar o time. Neto, Giba, Guiné, Marcelo... Já acendi. Eu sei, Cascão. Eu estava jogando. Wilson, mano. Eu. Eu. O Panzinho. Mauro. E para mim, um dos melhores. Márcio. Márcio, volante. É, irmão. Dois volantes. É isso aí. O time que tem dois volantes, esquece, irmão. O Fabinho, né? Bom, e o Fabinho, que é o monstro que é um de paixão. Então, ontem o esquema foi o seguinte. É o esquema que vem dando certo. Com três zagueiros. No começo, ele começou com três jogadores de meio campo. Com o Coronado mais à frente ali. Mas o Coronado... Não, a banda é embora, irmão. O Coronado não funciona. Eu vou falar, não é nada contra o Coronado, não é nada disso. Ele não funciona sendo titular. Ou era para ser o jogador mais importante do time. Não era para ser. Não funciona como titular. Não funciona como reserva. Pô, meu irmão, não dá para jogar. Está tudo certo. Tira ele e traz outro. Que, por sinal, o Souza, o que mais você viu do Corte de Grêmio? Deixa eu só terminar essa parte. Por favor, pode terminar. É o seguinte. Como o Ramon tem feito, ele tem armado o esquema para o Garro. Onde, como o Garro não estava, o time era para o Coronado. Isso mesmo. Ele fez alguma coisa? Não funciona. Não funciona. Aí tem que trocar no intervalo, botar um outro volante, proteger. Não, e outra coisa. O Breno Bidon entrou e jogou pra caramba. Jogou muito o Breno Bidon. E tinha perdido espaço. E tinha perdido espaço, porque o Ramon disse para o Rian, que é bom de bola. O que você viu desse jogo, você, Souza? E a vibração dos jogadores de classificar para as quartas de final. Em relação... Ó, classificou Flamengo. Atlético Mineiro, Juventude. Parabéns ao Juventude. Bahia. Bahia, Flamengo. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o São Paulo hoje contra o Goiás. Então, esse sistema, ele tem que manter o sistema. Esse sistema com três zagueiros tem funcionado. Gostei muito do Kaká ontem. Você gostou, Xô, já? Gostei. Você gostou? Você gostou muito, Xô, já? Quando você tem três zagueiros, um zagueiro tem que sair para o jogo. Na hora que o Ala espeta lá, teve um chute do Kaká. Você já espetou muito, Xô, já? Já. Eu já espetei também. Então, o sistema funcionou. O Corinthians foi melhor no jogo. Vou contratar, se é possível, para o time do Daniel. Para o Resenha, né, Daniel? Vou na hora. Daniel, aí tem o time Resenha, Sub-7. Ganha tudo, você vai ser contratado. Você não, Veloso, que nasceu, toma muito. Não dá para jogar futebol de sete. Não dá. Não dá para jogar, não. O Souza dá. Por final, Resenha. É o melhor time desse país, aí o Resenha. Futebol de sete do Daniel. De Piauí, né? Você é de Piauí, né? Piauense. Um abração para você e para o seu pai, o grande Trajano. Aí, Trajano. É nóis, Curitano. Você já falou, não falou? Eu vou tocar o hino para o Trajano agora. Aí, Trajano. É para você, Trajano. Corta o hino do Curitano, Cascão, para o Trajano. Lá no Piauí. Nós temos Curitano em Piauí, truta. Nós temos Curitano no mundo, pô. É verdade, Veloso. Quando o Curitano ganha, o mundo é diferente. Até o Zé, quando você faz amor, quando o Curitano fala assim. Hoje eu vou, hoje eu vou para o Abate. Comemora, comemora. Por isso que o mundo está desse jeito. O que é que está o mundo? Está triste. Está tão triste. Está o hino, cara. Mas que coisa, gente. Por que vocês tiram uma coisa que eu pedi para tocar, velho? Porra. Só o hino que eu pedi para tocar, velho. Tota na minha casa. Eita, campeã. Olha, como chama a escola, rapaz? É a mãe, está a tramação. Como chama? Volta. Mônica. Hoje, minha filha. 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 É para fazer filha. Tudo é esse orgulho. E aí, Sônia? Os esportistas. Esse sistema funcionou. Sem o principal jogador do time, o Garro. O Corinthians foi superior. Mereceu ter passado. Eu falei que a única chance que o Corinthians passar era nos pênaltis. O goleiro é muito bom. O Hugo é muito bom na cobrança de pênaltis. Ano passado aqui, o Bruno trouxe a informação que ele pegou três pênaltis no jogo. A gente já sabia da qualidade dele. O Hugo é bom goleiro, hein? Ele é bom goleiro, rápido. E não é aquele goleiro que sai igual o goleiro de salão, sabe? Joga bola. Não é esse tipo de goleiro. Joga bola no alto. Os goleiros de hoje jogam a manchete, truta. E por sinal, nós perdemos para os Estados Unidos. Ele é bom goleiro. O vôlei perdeu no tie-break para o estádio. Para de chorar, mulherada. Os homens, para de chorar. As mulher, para de chorar. Perdeu, perdeu. Chora no banheiro. Vai ficar chorando, pô. Deve de chorar. O Corinthians mereceu a classificação ontem. Mereceu. Os dois jogos. Foi melhor os dois jogos. O Sávio, o que você pensa em relação ao Corinthians, uma classificação como essa, e em frente ao Bragantino, já sábado 9 e meia? Bragantino, sábado 9 e meia, Campeonato Brasileiro. Bragantino também é uma arma de salsicha, né? Entendeu, né? E depois na Sul-Americana, hein, Neto? Com todo o respeito. E depois na Sul-Americana também, Neto. Neto, o Ramon Dias, para mim, sabe... Sabe quem é o maior artilheiro entre Corinthians e Bragantino? Craque, Neto, né, Neto? Craque, Neto! Craquinho, Neto! Você que não acha que eu sou craque, chupa o dedo, chupa o dedo, beija o cabeçote e o cotovelo. Depois de 30 anos que eu parei de jogar, hein? 30 anos, um artilheiro sou eu. Corinthians e Bragantino. Ó, tem medo do Bragantino, cara, dá licença, velho. E aí, Sábado? Ô, Neto, para mim, o Ramon Dias sabe jogar, colocar o Corinthians para jogar nesse tipo de... E o domínio dele ontem, vocês viram? Tem. Ah, também, né? Você viu, Sábado? Agora, Neto, eu quero ficar na torcida. O jogo em Curitiba, essa festa que a torcida do Corinthians fez... Meu Deus do céu! Tem que irradiar isso na Neokimica Arena. E Ribeirão também. E Ribeirão também, mas a torcida do Corinthians tem que fazer isso. Tem um hotel bom em Ribeirão. Você vai fazer o jogo? Não. Minha tia Albertina. Tem um hotel bom lá em Ribeirão. Ela, minha tia, ela é mãe do Fagner. É a mãe do Fagner, né? Minha tia Albertina, tá lá. Vocês podem ir. Tem 18 quartos lá. Tem um quarto grandão lá. Ué, casa é grande, hein? Tem um quarto grandão. Atenção aqui, Cascão. Ah, como que chama o quarto? A casa é grande lá, hein? Atenção? Não, é uma pensão da tia Albertina. Tem 18 quartinhos. Aí você vai lá, todo mundo que comprar o ingresso aí, já fala que a minha tia Albertina tem 10% de desconto. Vocês vão se divertir antes, durante e depois do jogo. E aí, Sálvio? Você conhece lá quando você vai pitar? Ali atrás do Santa Cruz? Bem pertinho do Santa Cruz. É, sei que é atrás do Santa Cruz ali. Lá tem o Pinguim também, né, Neto? O Pinguim, o Pinguim vendia um chope, depois nós vimos que era outro. Foi? Brigadeira? Vocês viram isso aí? Os caras chegando com o barril de chope e todo mundo achava, oh, pô, é Brahma. Que Brahma é Brahma, né? Brahma é Brahma, né? Eu falava pra você, eu não tô fazendo propaganda, que não pode, mas eu faço. É Brahma é o seguinte, Brahma, você não precisa botar limão pra tomar a cerveja. Você tem que comprar, você faz uma plantação de limão pra botar o limão pra cerveja. Não, não precisa. Brahma e de agudos ainda, aí depois descobriram que era outro, né? E os caras, 200 anos, tomando um chope. Nossa, que legal. Olha o colarinho, aquelas coisas. Serpentina direto, né? É igual o negócio que vende, era x-picanha, era cheiro de picanha. 200 anos. Sorvete, sorvete, não é sorvete. Esse mundo tá mudado, né? Mas eu trouxa que falo essas coisas, pô, toma dura. Voltando pro Corinthians. Neto, a torcida fazendo a diferença, Neto. Não pode esquecer isso. A torcida do Corinthians faz a diferença. Ontem, Curitiba também. E ela vai ter que fazer essa diferença no Corinthians no campeonato brasileiro. Pra tirar da onde o Veloso tá falando do Corinthians. Vamos lá, eu quero de novo, de novo a torcida do Corinthians. A importância da torcida do Corinthians, Souza. Que é uma coisa que tá vinculando aí na internet, que você falou que é muito legal. Porque tanto na Rádio Cratineto, como aqui nos Donos da Bola, tudo que a gente fala, eles editam e repercutem muito. Graças a Deus, com bem e com mal. E eu não tô nem aí. Na verdade, os haters são mais importantes do que os caras que me amam. Essa é a visão que eu tenho da internet. Os haters são mais importantes pra gente. Pra você, pra você, pra você, pra todo mundo. Entendeu? Agora é o seguinte, você disse uma coisa, o corintiano pode estar onde estiver. Ele acredita no Corinthians. Ele acredita. O corintiano é algo assim, surreal. Eu tenho muitos amigos corintianos. O corintiano mais pessimista que eu conheci na minha vida se chama Cascão. Cascão é de sempre. Não, ele tinha que torcer pro Palmeiras. Ele é pessimista. Ele é pessimista e só mete o pau só. Agora os outros corintianos, cara, o Corinthians pode estar na draga que for. Se você... Tamo com o Edu aqui, gremista. Grande Edu, gremista aqui. Grêmio, grêmio, grêmio. O Grêmio com o Edu aí. Grande Edu, e aí, Souza? Você pode falar com o corintiano, vai jogar Corinthians em sítio. O Corinthians quer assistir aí. O time que jogou... Não sabe nada. Não, é 3x0 com ele. Chega o Lázaro de treinador. Chega o Coelho de treinador. Ele diz 3x1 ainda. Ele dá o gol pro City ainda. Ele dá o gol pro City. Cascão, bota a torcida pro corintiano. Bota a torcida pra minha mãe. Bota a torcida pro grande, maravilhoso Hugo que tá aí. Vamos lá. Vamos, caralho. 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 Volta aqui, volta aqui, vamos lá todo mundo aí, vamos lá, vamos arrebentar a boca do balão, o nosso trajando lá do Piauí, um beijão pra ele, coloca os gols de pênalti aí, narrado pelo canhão. Antes disso, o Corinthians com uma vitória dessa, ele pode pensar mais pra frente em relação à Copa do Brasil, porque eu falar a verdade, quer que eu falo a verdade pra vocês? Bem de sorteio, né? Antes do jogo, falei, será que não é melhor perder pra pensar no brasileiro? Não foi só você não. É muita gente, né? O treinador entrou com o time pra acontecer. Pensando nisso também. Pensando nisso, entendeu? Todo mexido, já tinha desfalques e ele ainda tira os principais jogadores que estavam à disposição. Isso. Pensando no jogo só. Mas ganhando um jogo desse, tudo bem, você pegar o Flamengo, pegar o Atlético, mas o Juventude, cara, Juventude fez cinco gols no Fluminense. Pegar o São Paulo. É difícil agora. É difícil, é difícil. Mas Corinthians é Corinthians. Vamos lá, tem o Hugo falando aí. Grande Hugo, meu irmão, você vai ser o novo dia. Ida do Corinthians. Escuta o que eu tô falando, filho. Você vai ser o novo Dida do Corinthians. E você vai ser ídolo. Diferentemente daqueles que vocês do YouTube, que fizeram uma campanha contra o Cássio. Foi ou não foi, Valor? Nos últimos jogos do Cássio, né? Ele reclamou publicamente, né? Ó, vocês aí, vocês não falam mais do Carlos Miguel, né? Vocês esqueceram o Carlos Miguel, né? Porque esse menino aí é um bom caráter. Vamos lá. Coloca aí o Hugo falando, Cascão. Bom, acho que tem que respeitar o Cássio, né? Tudo que ele fez com a camisa do Corinthians, tudo que ele construiu aqui dentro. Eu não quero me comparar a ninguém, quero construir uma história. E passo a passo, pé no chão, a gente não conquistou nada ainda. E eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito, como tenho feito, pra que eu possa construir uma história, né? Se eu conseguir chegar perto do que ele construiu aqui, vai ser uma grande história. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. E a gente, quando quer ser grande, a gente tem que olhar pros grandes e se ver como eles. E com certeza, sem comparação nenhuma, mas o Cássio é uma referência. E eu fico feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar assumindo a camisa do Corinthians, o Hugo do Corinthians. E isso é muito trabalho, fruto de muito trabalho, muita dedicação. E como eu falei, não conquistamos nada ainda. Mas é, tirar essas horas aí desse... Na verdade, o dia já acabou, mas até a gente voltar pra São Paulo aí de comemoração, botar a cabeça no lugar, porque sábado a gente tem outra final aí pela frente. Vamos lá, então. O Veloso, você pode falar dele, por favor? Ah, ele é um menino que já tá mais experiente, né? Já tem 25 anos, sofreu no começo da carreira aquela falha pesada, né? Num jogo importante da Copa do Brasil. Mas tá recuperado, tá com a cabeça boa, tá confiante, tá jogando bem. Em relação à expulsão do Abel Ferreira... Tem, tem muita coisa nesse jogo, né? Tem muita coisa pra gente falar. Eu não julgo as pessoas. Não. Desculpa. Eu comento. Chega o pau, elogio pra caramba. Os elogios que a gente faz na televisão, muitas vezes ele passa despercebido. Não repercute. Não repercute muito. É. Eu não julgo o Abel Ferreira do jeito que fizeram comigo, lembra? E que eu tenho o costume de fazer isso aqui, ó. E que vocês escreveram barbaridades de mim aí. Que vocês quiseram me cancelar pro mundo. Quiseram acabar com os meus filhos. Acabar com a minha esposa. Acabar comigo aqui na Band. Pedir a minha cabeça aqui. Não adianta pedir a minha cabeça aqui, irmão. Eu tenho 23 anos. Eu não vou sair da Band. Vocês não vão conseguir me tirar daqui. Quando eu quiser parar, eu paro. Não adianta. Então, o que o Abel Ferreira fez, ele tem que repensar o que ele fez. A gente vai discutir isso aqui. Mas eu não julgo o que ele fez. Por sinal, o futebol tem muito mimimi, né? O futebol tá bem chato pra caramba. E eu não tô aqui pra... Daqui a pouco a gente fala. O que você pensa do Hugo e também do Giovanni e você? Grande salve! É isso aí, né, Tom? Nós vamos falar bastante desse jogo e não é julgar as pessoas, né? Mas as atitudes, à luz da regra. Agora, que bela entrevista do Hugo. Gostei da entrevista do Hugo. Ele tem que pensar isso mesmo. Tirar o Cássio, que foi um ídolo. Agora o goleiro do Corinthians é o Hugo. E vai ser esse baita goleiro que o Veloso e você também estão falando. Pra mim, não tenho dúvidas. Que o Hugo vai deslanchar no Corinthians. Eu já imaginava... Eu acho que o Bento... Veloso, você que é monstro de goleiro. O que é? De goleiros do estilo dele. Eu gosto mais do Hugo. Eu acho que é mais técnico. E o John, no Botafogo? Eu gosto mais. O John também é bom goleiro. É bom goleiro. Muito rápido. Acho que é meio do estilo. Dos jovens, é? É, dos jovens. É uma geração que tá vindo aí com muita qualidade. Uma coisa que eu não peço muito. É, não peço. Há muito tempo. Toca o hino, Cascão! Toca o hino! Toca o hino! Quase não ajuda, né? Toca o hino! Isso aí, Cascão! Boa Tiago! Valeu, Tiago! O Sérgio Artrali deve estar com um... Deu de barriga pra entrar no jornal hoje. Tô vendo ele entrar ali. Ele tá entrando assim, ó. Mostra ele aqui. Ó o Sérgio Artrali entrando no jornal hoje. Tô vendo ali. O que tá acontecendo com ele? Com o Sérgio Artrali. Você viu, meu irmão? Vi. Os caras não falam da Band, mas eu falo da Globo. Grande Sérgio Artrali. Vamos lá! A gente mostra a Globo aqui. Brincadeira, cara. Tem que ser proibido isso, cara. Isso é um absurdo, cara. Mãe, bota aqui na Band. Bota o Romão Dias, Cascão! Tem que ter confiança no equipe, no grupo. Hace 15 dias que venimos trabalhando e explicando aos jogadores, a todo o plantel, que todos vão ter a oportunidade de poder jogar. Porque são jogadores de categoria. A nós nos pôs muito felizes por eles, por os resultados que tiveram. Porque estão fazendo um esforço enorme. Já sejam no táctico, em tudo o que venimos trabalhando. Por aí, nos partidos passados, merecíamos muito mais e não podíamos conseguir o resultado. E hoje, me parece que o equipe foi muito inteligente tácticamente, sabendo manter a tranquilidade, manter o jogo. Vamos lá, com a chegada do Thales Magno. Me parece que deu um negócio aí no Alex Arce. Acho que é outro centroavante. Não é o Arce. Na diária. Eu ainda não sei o nome, mas vou descobrir. Mas também não gosto muito de ficar falando quem vai ser contratado. E tá fechando o negócio aí. Qual que é a ideia também do elenco se fortalecendo? Pro brasileiro. Não é nem Copa do Brasil, eu sou americano. É salvar o brasileiro. É fazer mais 15 pontos. 15? Não, 15 pra ficar com 35, ficar perto dos 40. Porque o Corinthians precisa fazer 15 pontos o mais rápido possível. É, precisa sair desse sufoco. E precisa de atacante, né? A gente vê o sofrimento que é fazer um gol pra esse time do Corinthians. Nós olhamos aí a arte que foi colocada. Se não é o Romero e o Yuri que não podem jogar nesse momento, não tem atacante que faça gol nesse time. Então é essa dificuldade. Briga contra a zona do rebaixamento. Importante reforço pro setor ofensivo. Porque a maioria que chegaram ali pra defesa. E a defesa tá se portando bem. Principalmente com o esquema do Ramon. Ele é muito alto. Você viu que ele subiu o Hugo. Tem o Hugo. Ele é 1,90. Essa é a defesa, Veloso. Todo mundo acha que foi fácil. Não foi fácil. Explica pra nós, Veloso. Porque ele chuta mascado, ó. O Soteudo pega, a bola vai saindo dele, né? A bola passa, Veloso. Perfeita, faz a defesa perfeita. Ele é muito técnico, né? Alto, rápido. Dá uma olhada que esse cara joga. Ele é bom, muito bom. Foi uma bela contratação. E barato, né? Se eu falar pelos valores de hoje, o Corinthians achou um negócio... Cara, foi o Mateuzinho, né, Igor? E aí, Souza? Bom goleiro. Eu concordo com a fala do Ramon. O time foi inteligente ontem. Você mudar todo o sistema. Mas o Corinthians tem sofrido muito desde o ano passado, né? O sistema defensivo do Corinthians sempre... Faz seis anos, Souza. Fala a verdade, eu acho que sofre. É, mas sofrendo com... Na parte... Só a defesa funciona, entendeu? Tinha uma defesa... Sempre teve uma defesa sólida. Agora o ataque, depois que o Roger Guedes saiu, não encontrou ainda um cara que... Você gosta mais de sólido ou de líquido? Sólido, né, Souza? É. Eu gosto mais de gasoso. É? É. Então tá. Vamos lá, Souza! Então, tá se procurando esse jogador fazedor de gols, principalmente fazedor de gols no momento difícil do jogo. Você é fogo, né? Então, precisa trazer esse atacante. Precisa já, Souza! Precisa, precisa trazer um atacante, um fazedor de gols, porque não é toda hora que você vai manter essa defesa. Mas vamos lá, ó. Se você tiver... Vou dar um time aqui, vai. Pensando assim, alto, vai. Você pega, projetando, vai. Você tem Hugo, Fagner... Tem André Ramalho... Não vou nem entrar com... Vou entrar com dois zagueiros. Dois. É, pra mim. Kaká? André Ramalho e Kaká. Kaká. E o Hugo. Alex Santana... Ranieri. Ranieri. Eu acho que o Rian vai jogar. Escuta o que eu tô te falando. Do que o Ramon Dias tá fazendo, o Ranieri vai perder a posição. Será? Você vai ver só. Dois volantes de contenção. Rian, Rodrigo Garro e Tales Magno. Na frente, você tem... Yuri. Yuri. E aí você pode botar o Giovani, o Centravante, o Romero. Tem mais um que vai chegar aí, o Centravante. Então, olha só como fica diferente o time do Corinthians pra buscar algo mais. Fica igual o Rã, igual o Sapo. O que você pensa disso? Como é que o Sapo faz, Dan? Vai buscar bastante coisa, assim. Porque se ficar assim, ó... Neto, o que é importante, vai? A classificação de ontem. O tal do Pix, né? 4 milhões e meio, né? O tal do Pix. É lógico que isso pro Corinthians pra próxima fase é muito importante. Dois meios de salário do Igor Coronado. Mas é importante, Neto. Essa fase... Não, não. Lógico que é, pô. Independente de quem vai jogar nas quartas de final, independente do sorteio, o Corinthians pode pensar assim e ir pra semifinal. Agora, o foco, como você disse, 45 pontos. É o brasileiro. O Corinthians tem que ter o foco no brasileiro... 25 pontos. 45 pontos. É isso. Não, vamos lá. A verdade é o seguinte. Em relação ao jogo de sábado, pra mim é mais importante que o jogo de ontem. Eu, como analisando o Corinthians, no brasileiro. O mais importante pro Corinthians hoje é o brasileiro. Se eu perguntar pro torcedor, você quer ser campeão da Copa do Brasil ou você quer sair do rebaixamento? Não tem nem explicação. Eu não sei até que ponto o time do Corinthians aguenta... As três competições. Souza e Veloso. Eu acho que aguentar as três competições é difícil. Apesar que ontem... O Flamengo? Esse pensamento não é só seu. É do Ramon também. A gente falou aqui que o Ramon entra com o time poupando seus principais jogadores, já pensando nisso. E é o segundo ano seguido que o Corinthians faz isso. Entrou na Sul-Americana pra poder... Esse ano, né? Contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Pra tentar perder o jogo. Não perder o jogo. Pra sair da competição. Pra dar mais chance na competição da Copa... No Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que o Corinthians tem que focar mais no Campeonato Brasileiro. Você já focou em que, senhor? Qual foi o seu foco mais... Não o dentário, que a gente sempre teve. É, eu tive. A gente teve muito foco. Mas dentário. A gente não teve foco pra carreira. Foco dentário. E aí? O que mais você focou na sua vida? O que você tá mais focando hoje? Ah, nos meus filhos. Família? Na família. Nos meus filhos. Filho é filho, né? É. Eu também tô focando no meu filho. Tava chegando agora aqui, minha filha tá aí na Grécia. Falei, pai, dá pra depositar 500 euros? Falei, isso tá de brincadeira, filho. É, pediu 500 euros. Quatro conto. Falei, é 4 mil. Falei, não, aqui é 500. Falei, mas aqui é 4. Eu vou mandar 100. Não, pai, 100 não dá. Dá pra mandar 250? Falei, tá bom, 250. Eu tô focando nisso. Eu tô focando nisso. Entendeu, Veloso? Tá negociando. Eu tô negociando, tô focando. Dá pra entender que o Corinthians pode focar no brasileiro 90%, Veloso. Porque muda tudo, né? Se você tem um rebaixamento e disputar uma série B, muda tudo, né? É receita que muda, é elenco que tem que mudar, é outra realidade. Então, o time do tamanho do Corinthians, Palmeiras, Flamengo, esses times de ponta, não podem pensar mais em jogar uma série B, né? Principalmente com os volumes que se mexem hoje em dia, tem que errar muito pra ser rebaixado um time desse tamanho. E o Corinthians tem que reagir. A contratação do Thales Magno é importante. Esse moleque é bom de bola, velho. Mas o atacante é importante pra tentar escapar dessa situação. O Corinthians já jogou 21 vezes. Isso. E ainda está na zona do rebaixamento. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem... O que o Andrés fez pro Romero, a falta de respeito com Maravilha tem com o Romero. O que a imprensa tem de falta de respeito com o Romero. O Romero é craque? Não. Ele é habilidoso? Mais ou menos. Mas ele é jogador do estilo corintiano. No momento difícil, ele assumiu... Em todos os momentos... Ô, meu irmão, quem que tem moral pra pegar o primeiro pênalti e bater? E bater do jeito que ele bateu? Não, e não só isso. Não é? E ele não é o batedor oficial. Deixar bem claro. O Romero é ídolo do Corinthians. Eu, como ídolo, e eu sei que eu sou muito mais ídolo que ele, não quero fazer comparação, mas não dá. Ah, eu dos 111 ídolos do Corinthians, eu tô entre os 11. Queiram ou não queiram? Eu tô entre os 11. Agora, pra mim, um dos grandes jogadores que representa a camisa do Corinthians, que é uma camisa... Mostra a camisa do Corinthians pra mim aí, Cascão. Quero que você mostre a camisa do Corinthians. Mostra ela. Eu quero um jogador que você mostre a camisa do Corinthians pra mim, Cascão. Eu quero a camisa do Corinthians aí sendo mostrada por você, Cascão. Não, eu quero a camisa atual. Camisa atual, do jogador de hoje. Pega um jogador aí e mostra pra mim. O que você pensa do Romero? Porque é uma maravilha. Vamos parar de fazer isso aí, né? Pra dar like, né? Eu acredito que tá sendo uma surpresa até pro torcedor, né? Ele assumiu o posto de líder do time, né? O cara que reclama, o cara que cobra, o cara que assume, vai bater. É o primeiro cobrador de pênalti. Um cara que tem assumido, tem dado a cara... E tem assumido essa responsabilidade. É difícil. Ó, ele é o maior artilheiro da arena. Ele não deixou o Corinthians cair ano passado. Foi importante, sim. Ele tá sendo importante nos últimos jogos. Pô, e ele é o cara, o maior estrangeiro artilheiro do Corinthians. E ele já passou por um momento parecido com o Yuri que tá passando. Verdade. Pior. O Veloso, pior. Talvez, talvez pior. Ele passou um momento difícil, de cobrança, de chacota também. Principalmente naquela entrevista na Globo, que o Felipe Pedrão tinha nada a ver com isso. Que ele foi matar a bola, lembra? E que o mundo acabou com ele. Foi. E agora ele se mostra um jogador importante com personalidade, né? No Corinthians, num momento difícil, na zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil, o time brigando contra o Grêmio, vai até os pênaltis. E ele assume ali de novo a responsabilidade de bater o primeiro pênalti. É um jogador importante demais hoje pro clube. Ô Neto, deixa eu falar um pouco. Por favor, sobe. Neto, a gente quando apita jogo, vê jogador o seguinte. Que quando vai ter cobrança de lateral, ele foge da jogada. Sabe quando se esconde? Ele mesmo se marca. Romero é um jogador que vai pro jogo. Não, Romero é um jogador que vai pro jogo. Ele não esconde do jogo. O torcedor, e todo mundo tem que entender, que o jogador também tem o seu limite. Não dá pra comparar o Romero... O árbitro também, né? O árbitro também. O árbitro muito mais. Mas o Romero é o cara que vai pro jogo. Vocês estão passando do limite também, né? Bem, que chama o jogo. Isso é importante. A cara do Corinthians. Ser guerreiro no campo, lutar no campo. Agora, não vai esperar do guerreiro que ele seja um rivelino. Vamos lá então, todo mundo ligado. Vamos, vamos, vamos... A gente tem aí... A gente vai falar do Palmeiras e Flamengo aí. A gente vai falar muito do Palmeiras e Flamengo. Vamos voltar aí. Eu queria de novo, Cascão, pro torcedor corintiano que tá sofrendo. Para a Duda, que é a terceiricana. Para o Coritiano na gringa, Coritiano na gringa. Para a menina Sheila, que é uma menina maravilhosa, incrivelmente maravilhosa. A Sheila, é a Sheila que fala? A Sheila que tá feliz da vida. Para todo mundo, os coritianos, eu quero os gols de novo, eu quero a torcida de novo. Vamos, caralho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Bota a camisa do Corinthians aí. As pessoas têm que entender que um time como esse, o cara tem que jogar bola. E aí vem daquilo que você falou do Igor Coronado. Pô, quantas chances ele já teve de jogar bola com o titular ou não? E ontem o esquema era pra ele, né? Ontem o esquema era pro meia. Você tem três zagueiros, dois volantes e o meio à frente, o esquema é pra ele jogar. Ele tá solto pra ele tá solto pra armar, pra criar, pra chutar bola no gol, só que com o coronado não tá acontecendo. Já com o Garro acontece. Sempre. Quando faz a mesma função. Não, e o Pedro Bidon entrou bem pra caramba. Não, e a mesma função que ele fez ontem é o Garro faz e tá sendo destaque do time. Ele tá entregando. Vamos lá, então. Tem os gols aí ou você quer que eu faça o Berchan? Pode tirar, pode tirar, pode vir. Souza, qual que é a ideia do Romero investir essa camisa do Corinthians? Que eu acho que ele representa tudo isso. Ele representa. Ou não, se vocês acham que não. Não, eu acho que representa. Pelo amor de Deus, não é o que eu tô falando, não. De verdade, eu não conhecia esse Romero. O Romero que fala, ele é muito calado. Isso. Você não vê, né, ele falando, dando entrevista. Nem na casa dele eu acho que ele faz assim, ó. Ele assumiu essa responsabilidade. E num momento difícil, você assumir. A responsabilidade na camisa do time do Corinthians, passando por esse momento difícil, não é qualquer um. Aí o torcedor começa a ganhar. Ele começa a ganhar mais respeito com o torcedor. Mas o torcedor, eu acho que o torcedor tá muito feliz com a postura do Romero, que tem assumido essa responsabilidade. Não só fora de campo, dentro de campo. Dentro de campo ele tem entregado. Não é um cara que faz muitos gols, mas é um cara muito técnico que se dedica o tempo todo. Do quê? O hino do Corinthians, Cascão! O hino do Corinthians, é campeão do Corinthians. Passou muito o hino, viu? Mas quantas vezes foi? Mas quantas vezes foi? O hino? O hino. Um a cinco. Ô, louco, meu Deus. Mínimo. Ô, louco. Mas gol, que pena. Vamos lá, André Ramalho. Que jogador, hein, velho? Quem? O André Ramalho. O André Ramalho é muito bom. Que personalidade, hein? Eu vi ele no BSV. Eu fui saber. Souzinha cantou aqui pra mim. Teve mais hino que gol. É, né, Souza? Teve. Muito bem. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já que o Palmeiras perdeu pela primeira vez. O hino nunca. Não, não perdeu. Perdeu. Ganhou. Então, bota o gol do Palmeiras aí. Muito legal o gol. Palmeiras pro campo de ataque. Levantamento lá. Goleiro não sai. Sobe Vítor. De cabeça pro gol. 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 Do Palmeiras. Bom, tá bom. Só pra, só pra, foi eliminado, né? É só pra falar que a gente não coloca o gol do Palmeiras, que a gente coloca sim, mas foi eliminado. Vamos lá. Quais os lances que você tem aí, Cascão, Ricardinho, Kit Kat? Bota o lance do Gerson, salve o primeiro, explica por que que não foi pênalti e por que que não deu pênalti e o que que ele acha. Salve o Anderson Daron, capitão. Esse jogo, né? Dá uma olhada. É o próprio Vítor que fez o gol, né? Daronco bem próximo do lance e a discussão do VAR. Pra mim, nesse lance, o zagueiro do Palmeiras ocupa o espaço. Ele já tá com o pé no chão. Depois que vem o Gerson e tem um contato. Não tem empurrão em cima. Tem lá, ó. Ele chega e ocupa o espaço e o Gerson, com a perna direita, que provoca um contato. Ele não dá o rapa. Ele não atinge o Gerson. Não atingiu não é falta. Por isso que não é pênalti. Certo. Pra você, Veloso. Pra mim, é a mesma coisa que eu digo sempre aqui. O Vítor já tinha ocupado o espaço. O Gerson vem e deixa o pé direito pra chocar na perna do Vítor. Na perna direita do Vítor também. Ele faz falta. Ele provoca esse encontro. Não é o menino Vítor que provoca. E por isso, pra mim, não tem nada pra ser marcado. Souza. Pra mim, pênalti. Embora, embora, na transmissão tenha passado umas oito vezes aí. Você tá reclamando da Amazon Prime? Fala, pô. Eu tô falando que não. Tu quer ver machado? Fala, pô. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, não. Esse ângulo aqui, não. Esse ângulo de cima, não. Mas é jogo. Esse ângulo por trás, não. Aí no intervalo... É jogo. Pra mim, é pênalti. Mas teve um lance que... É informação. Eles que não passaram nenhuma vez. Eles não vão chorar agora, né? Nenhuma vez. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Pra mim, é pênalti. Por que que é pênalti, Souza? Porque ele tentou pegar a bola, ele não pegou a bola. Ele tentou dar o bote na bola. O pé dele tá ali porque ele tentou dar o bote na bola, não pegou a bola. E o Gerson tá passando. Não é o Gerson que tem que tirar o pé. E ele vai e não pega a bola. Se a bola tá aqui na frente, eu vou dar o bote assim. Eu tô assumindo um risco. Agora, se ele toca na bola primeiro e ele toca, aí tudo bem. Eu vou perguntar nessa visão do Souza, que é muito legal. O que que você pode falar? Boa visão, né? Ótima visão. Que dá pra entender o que ele tá... Eu vou até mostrar. O que o Souza tá falando, dá pra... Esse é o debate. Mostra o lance que... O Vítor vai na bola. Parou aí. Parou aí. Só um pouquinho, Sidão. Ó. Mais um pouquinho só. Ele bota o pé direito. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Pra mim, não foi pênalti. Pronto. Ô Souza, o que que é importante de assumir o risco? Quando o zagueiro chega atrasado, se ele chegasse atrasado e tocasse o Gerson, aí o que seria? A bola não estava disponível para o Gerson. O Gerson tava chegando ali com a bola, ele ocupa o espaço de contato. Fala, Souza, vamos lá. Por isso, chegou atrasado e atingir seria pênalti. Salve, eu respeito muito. Você foi um grande árbitro. Obrigado, Souza. Melhor que um comentarista, eu acho. Comentarista fenomenal. Mas assim, ele não toca na bola porque o Gerson tira a bola dele. O Gerson chega primeiro e tira a bola. E aí, Salve? O Gerson toca na bola. E aí, se o contato do Vitor é na perna esquerda do Gerson, seria pênalti. Na direita, não. Ele tá chegando na bola. Porque a direita... A sua visão é boa. A sua visão é muito boa, Souza. O Gerson que provoca o impacto. Eu sei, mas assim... Eu já cavei muito o pênalti. Não tem como. Olha só. Esse aí, na nossa época, era pênalti. Nossa, eu cavei muito o pênalti. Vou falar pra vocês. Eu vinha, tava de bravo os caras. Eu de bravo os caras, né? A hora que eu de bravo os caras, o cara... Eu deixava a perna. O cara, pum, pênalti. Vamos lá, Neto. Só que pegava na minha perna. Olha só. Vamos lá. Como você vai tirar... Neto, não. Crack Neto, Souza. Vamos lá. Para os invejosos. Como é que você vai tirar... Você nunca brigou também por ninguém, né? Como é que você vai tirar uma bola com a perna... Você tirou. O Gerson tirou a bola com a perna esquerda. Corta, Sidão. Com a esquerda. Com a esquerda. Vamos, Sidão. Ele tirou a bola com a perna esquerda. Tá triste, Sidão. Ele tá dando a passada. Tá triste, Sidão. Não, ele deixa o pé. Ei, Sidão. Isso, Sidão. Olha lá. Tá lá. Não, não, não. O movimento dele, ele deixa o pé. Calma. Ele deixa o pé pra bater. Claro, o pé... Claro, mas o pé do menino já tá no chão. Mas ele driblou. Isso, mas ele tentou tirar o bote na bola. Mas a visão do Sol... Com essa imagem aí... Pra mim não foi pênalti. Mas o que o Souza tá falando tem fundamento, mas pra mim não foi. Com essa imagem aí não dá pra dar pênalti. Sidão, para no contato, por favor. Aí, ó. Para no contato. O Gerson deixa o pé. O Gerson não poderia levantar o pé ali e passar? Mas ele... Mas olha só. Como eu vou dar o bote daqui e vou dar a passada com o pé no chão? É o contrário. Isso. É o contrário. Vamos fazer com a esquerda. Ele dá a pé à esquerda. Eu vou dar o tapa com a esquerda e eu vou dar a passada. Como eu não vou... Eu vou ficar com esse pé no chão? O cara vem e bota o pé na sua frente. Ele não deu a passada. Ele não deu a passada. Esse é o ponto, Sousa. Ele deixa o pé pra bater. Ele deixa o pé. Ele deixa o pé. Não, mas é boa a discussão. Ele deixa o pé pra bater. Pra mim não foi pênalti. Vamos agora. O segundo lance. Cascão, Ricardinho, Kit Kat. Onde tá o Léo? Porque eu vi ele tomando um... Mas tava tomando um tarubo de... Tava na Espanha? Tava na Espanha? Estagiário na Espanha. Eu... Alemão, vou passar a tatuagem de posse. O cara tá na Espanha, o Léo. Ah, para. Tomando... Eu vi hoje no Instagram, mas não sabia onde era. Você falou, vai nessa tatuagem de posse. E na Orlando, né? Você já foi comer, jantar na Torre Eiffel. Ah, para, vai. Para, vai. Ó, essa Torre Eiffel aí eu jantei lá. Falar uma coisa pra vocês. Minha esposa que marcou, eu não sei como é que chama o restaurante. Veio quatro pratos. Falar uma coisa pra você. A hora que eu fui pra baixo, eu peguei um baita de um cachorro quente. É umas comidinhas, tudo. Sabe quanto? Quatrocentos euros. Eu falei, eu santo, nessa aí, ó. Nessa aí, não. Naquela lá, porque eu tô assistindo aqui a televisão aqui. E tá passando a Torre Eiffel. Tá passando também o balão lá. Daqui a pouco aquele balão cai lá, vai pegar fogo tudo. Bonaparte vai ter que sair pra apagar o balão. Vamos lá. Bonaparte com aquele cavalo branco, ele ia com o soldadão lá, tudo bonitinho. Vamos lá. Deixaram ele lá na Ilha de Ana. Vamos lá. Conta pra mim mais um lance aí. Polêmico, não. A mão do Murilo. O Simão falou que foi pênalti. O Paulo César falou que não. Ontem eu tava assistindo com o nosso querido Felipe Diniz. Adoro ele. Na Rádio Central. Como é que... Na Rádio Central, né, Cascão? Pedro que ele faz. Bulgrina, né? Bulgrina. Na Rádio Central de Campinas. Felipe Diniz. Tá presentecendo o programa, Cascão? Então vamos lá. Mas não tá, tá tudo bem. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Conta pra mim. O Paulo César de Oliveira falou que não foi pênalti. O Simão, três Copas do Mundo, falou que foi. E você... Eu já sei o que você falou porque a gente conversou. Por que que foi e por que que não foi? Não mostra... Consegue jogar a bola aqui? Onde você quiser. No peito aqui, ó. Você viu? Eu joguei. Netão, é o seguinte. Segura a bola, Souza. Vamos deixar claro pra todo mundo. A mão indo na bola vai ser sempre... Vem aqui de pé. Vem aqui. Você prefere? Eu prefiro. Então vamos lá. Isso é importante, né? Tá, vamos lá. Pra explicar direitinho... Isso é importante. Quer ajeitar aqui? Quer ajeitar? Ajeita aqui, pô. Você parece na televisão. Viu? Vem cá. Vem cá. Cadê eu? Onde você mora? Ah, Ricardo. Onde você morre, Ricardo? Tá bom. Tá bom na serra, é nóis. E aí, Ricardo? Você torce pra quem, Ricardo? Palmeiras. Último dia seu. Fica bravo com o Jesus. Foi bom trabalhar com você. Esse aqui, ó, é anjo, irmão. Anjo. Tá bom na serra. Beijão pra você. Faz o som pra você. Vamos lá. O que que eu faço? A bola tá aqui. Corta no meio lá. Dá aí pra cortar no meio ou não? A bola indo na mão sempre vai ser. Que é o pênalti que você falou do Alain Russo e do Corinthians. Corta. Pênalti. A bola indo na mão sempre vai ser. Na sua época, na minha época. Qualquer que seja. O que que a FIFA mudou de regra? Boa, Cidão. A bola vindo na mão. Aí você tem que analisar. Por quê, Neto? Por quê? Você teve vários gols sonegados. Você chutava pro gol. O que que o jogador fazia, né, Veloso e Souza? Os técnicos tentavam. Pula na frente da bola. A bola ia vir na mão e não era nada. Isso é importante. Isso é o que mudou hoje. Se o jogador fizer bloqueando, vai ser pênalti. Agora, vamos... Aqui, por exemplo. Aqui, igual o Alain Russo. Bloqueou. Bloqueou da bola. Bloqueou. Pênalti. Agora, o que que nós estamos vendo aqui? Respeitando opiniões contrárias. Opinião de cima, de todos. O Sona foi bem demais, hein, Souza? Olha lá. E aí, se a gente olhar o Murilo, independente do que seja o que o Murilo tá fazendo... Não, só uma coisa que o Veloso tá discutindo, discutindo, não. O jeito que ele tava conversando. O Pedro não faz foto, quer nem espaço. Não, não tem falta, não. Então, depois você vai falar, Veloso. Mas é legal você falar isso. A mão do corpo, hoje, é legal, Souza. Antigamente, não. Mudou. Eu tô te marcando aqui, sabendo onde você tá. E se eu fizer assim, tá tudo bem. O que eu não posso? Impacto. Se tirei. Falta. Falta. Você tirou eu da jogada. Tá jogada. Agora eu vou colocar a mão no seu corpo, eu tô sabendo... E se eu quiser te ir indo, eu vou saber pra onde você vai. É o que o Murilo tá fazendo. Ele tá indo. Você machucou minha teta, pô. Então... Precisa fazer uma musculaçãozinha aí, Neto. Então, Neto, o que é importante nessa jogada? A bola vem na mão do Murilo. A mão do Murilo não vai na bola. E outra coisa que eu vou te perguntar. Ele tá aqui, ó. A bola vem de lá. Eu não tenho como ver. Então, e aí é o seguinte, isso não é... Eu até achei pênalti, né? Não, isso não é bloqueio. Importante colocar... Por que que eu fiz o primeiro do segundo? A bola não tá indo em direção ao gol. Tipo aí, parou. Olha lá. A bola tá caindo. Se não cai no braço dele, cai aonde? Não. No chão. Tá. Pedro. O que que é o bloqueio? Bloqueio quando o braço tá aberto e você quer evitar que a bola passe pro gol ou passa. Tipo assim, a bola vem aqui e ele pum. Não, aí a mão foi na bola e vai ser sempre. Normal. O que que é? Se o braço dele tivesse aqui, ó, e fosse um chute pro gol. Ah, entendi. Não foi um chute pro gol. A bola vem no balão e cai. Tá certo. A bola ia puxando. Então não foi pênalti. Não tá bloqueando o passe, não tá bloqueando o gol. Por isso que pra mim não é pênalti. Tá certo. Veloso. Pra mim, a ação do Murilo é em resposta à ação do Pedro. O Murilo quer jogar e o Pedro não deixa. Porque antes desse lance aí... Aonde o Pedro não deixa? Não, a mais atrás. Quando a bola é jogada, lançada, né? Quando a bola vem, o Murilo quer disputar a bola e o Pedro... Ali. Ó, o Pedro não deixa. Tá, tá, tá. O Pedro não deixa o Murilo jogar. Pra mim, a ação do Pedro evita que o Murilo jogue. E o Murilo tem que virar o corpo pra poder disputar a bola. E aí a bola bate na mão. Pra mim, ele não... Do jogo, ele não empurra e não foi falta pra mim. Souza. Até porque se tá na área do Flamengo, não seria pênalti nunca. Exatamente isso. Não seria pênalti nunca. Que é a mesma coisa. Falta dentro da área, falta... É a mesma coisa. Seria pênalti. Você tem que ter esse tipo de interpretação. Souza. Pra mim, pênalti. Por que pênalti? Porque o Murilo tá com o braço esticado e ele tira a vantagem do Pedro. O Pedro ia dominar a bola. O Pedro ia dominar a bola. A bola tá no pé do Pedro pra ele dominar e ele tira a bola do domínio do Pedro. Você acha que o Pedro poderia dominar e fazer o gol? A falta não acontece por causa disso. Porque o Pedro não deixa o Murilo lá. Não deixa o Murilo lá. Mas tudo bem. Não tem falta. Essa posição do Souza também é importante. É importante. O Souza... Me permita colocar a regra. Por favor, a regra. A regra fala... Que a regra é mais importante do que aquilo que a gente tem a intenção e daquilo que a gente acha que foi. A regra fala de movimento natural e movimento antinatural. Pra mim, o movimento do Murilo é natural de marcar o Souza. Não é que é um movimento de marcar, desculpa, de marcar o Pedro. Não é que é um movimento de corrida. Então, por isso, a bola já cai no braço e tá esticado. Entendi. Se a bola tá caindo... Pra mim era pênalti ontem. Depois você me convenceu que não. Se a bola tá caindo, no momento que a bola tá caindo, o Murilo levanta pra proteger o... E cai, aí sim seria a pênalti. Que regra. Aí, ó. Pra mim, na hora... Eu falei... Eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Pra mim, na hora... Eu falei... Eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Mas tava secando o Palmeiras. Aí, ó. Parou aí, ó. Vamos lá. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Segura aí. Deixa eu falar aqui. Não, não. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Não, tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Ah, tá bom. Qual que é que agora? Na cobrança aí. Bola parada lá. Vai ter que soltar essa. Ah, já tá frisado. Vamos lá. Então, vamos lá. Na hora... O que que eles estão reclamando? Que alguns estão pegando a internet e pegando a foto sem mostrar o Gabriel Menino. É o Gabriel Menino que cruza a bola. É, é o Menino. Então, eles estão falando isso. Eu queria que você explicasse pra nós o porquê, se tem razão, se não tem razão. Que, por sinal, ele tá na frente. Sabe por que que eu falo isso? Porque o Corinthians tomou um gol com meio centímetro do pé. Irmão, se é meio centímetro, se é um centímetro, rega é rega. Justiça é justiça pra todos. É difícil você fazer o segundo gol, poder ir pro empate, e aí anular do gol, e aí vem a discussão. Então, eu queria que você explicasse pras pessoas a verdade só. É isso, né, Tom? Importante a gente explicar exatamente o que é o protocolo do VAR. O protocolo do VAR é computação gráfica. Linha vermelha, linha azul, pra saber se tá impedido ou não tá impedido. É lógico que a tecnologia, ela não é precisa. Tem diferença. Eu quis pegar essa bola aqui, Neto, pra fazer o seguinte. E todo mundo vai entender, peço até pra tirar. O que diz o protocolo do VAR? O primeiro contato com a bola. E você que trabalha em televisão há 20 anos, tô sem contato da bola. Verdade. Não computa nesse momento. Vou computar no segundo frame. Televisão é por divisões. E o segundo frame, ele nunca vai ser aqui, ó. O segundo frame, quando que ele é? Aqui tá sem contato. O segundo vai ser lá. Quando? Já saiu a bola. Porque você não consegue fracionar a imagem. Tipo, esse aqui é um, é aqui que vai contar. O segundo tá na frente. Entendeu? O primeiro no conto e conta o segundo. Entendi. Então, isso é a grande falha, a grande deficiência que tem no VAR. Mostra lá. Cidão. Isso é a grande falha que tem, sim. E vai ter em qualquer lugar. Pra você, que é um monstro de comentarista, tá impedido ou não? Pra mim, tá impedido. Tá impedido. Logo na batida, a regra fala parte do corpo. Tem parte do corpo adiantado. No momento da cobrança da falta, tem parte. E aí, a computação gráfica mostrando que tem. E olhando a imagem, pra mim, o gol impedido, né? A perna. Opa. Que isso? É, eu tenho a impressão que sim também, mas eu acho que a gente tem que ter a tecnologia atualizada. Não, tudo bem. Pra todos. Pra todos, obviamente. Nem só pra Corinthians. Obviamente. Porque, obviamente, a gente tem que... Na verdade, tem uma coisa que eu levo na minha vida e a gente sabe disso. Não deixa dúvida nenhuma essa nova tecnologia. É. Então, é o seguinte. Sabe quem mais se prejudica com isso? Os pequenos. É. Desculpa, gente. A gente tá falando do Palmeiras aqui, porque é o Palmeiras. É. Quando acontece com o Corinthians, é o Corinthians. Com o Flamengo, é o Flamengo. Mas os times da Série B, C e D, vocês nem querem saber. A gente nunca falou aqui. E ninguém discute. Porque o futebol é universal. Certo? Então, a gente vê agora. Por exemplo, eu acho injusto anular um gol desse. Desse jeitinho. Mas é a regra. E aí o Sabe explicou. Eu acho que o problema que a gente tem, é que a gente tem uma tecnologia melhor pra não deixar dúvida. Essa tecnologia que a gente tem à disposição, é isso que o Sabe falou. Tem essa dificuldade em achar o frame certo, em passar a linha certa, e a gente já tem algo que não deixa essa dúvida. Então, por que não usar? Nós estamos falando de jogos aí, do futebol brasileiro. Não, por exemplo, esse é 4 bilhões e meio. É bilhões que estão envolvidos. Não, esse jogo, não. O jogo, tudo bem, é bilhões. Mas é 4 bilhões e meio que perdeu. Neto, eu só quero fazer o seguinte, Veloso. Por favor. Só quero falar o seguinte. Ontem tiveram dois gols com o VAR. Um que a árbitra anulou e o VAR fez a computação gráfica e deu gol pro Palmeiras. Exatamente isso. E outro que o árbitro deu gol e o VAR anulou. Então, ele foi bem nos dois. Nos dois. Teve duas atuações do árbitro de Vídeo 1. Mas a do Palmeiras estava fácil. Não, tudo bem, Veloso, mas se não tem o VAR, se não tem o VAR, a bandeirinha tinha errada. Então, exatamente isso, entendeu? Então, você tem que ver esse lado também. Souza, pra você. Eu acho que a CBF gosta de polêmica. O Daronco já teve ano passado na Copa do Brasil e teve uma polêmica gigante com ele, São Paulo e Palmeiras, na Copa do Brasil do ano passado, um gol invalidado do Caleri. E a CBF vai e me coloca Daronco de novo pra apitar. O que o Daronco fez ontem no jogo. O quê? E aqui, o que o Daronco fez ontem no jogo. Fala, o quê? E eu não tô aqui falando porque eu sou São Paulino, tô feliz, não. Não tem nada a ver com isso. Chegou uma hora onde o Felipe Antos ia sair, o Évito caiu no chão porque o Évito queria que mudasse, que o jogador entrasse dentro de campo, fosse autorizado a mudança com a bola dentro de campo. Não existe isso. O Daronco, o Évito cai no chão, o Daronco pede pro Felipe Antos cair no chão. Não existe isso. Não existe, Shouja. Não, não existe isso. Você tá certo, Shouja. E outra coisa. Ele tá muito bem, Shouja, hoje. Ele começou a inventar uma asfalta. Olha bem, Shouja, eu tô gostando dos seus comentários. É muito bom, deixa eu dar um bicho aqui. Vai lá, Shouja. Ele começou a inventar uma asfalta ontem, na beirada do campo, absurda. Absurda. Ele é caseiro, né? O Souza tá certo. Ele é caseiro. A utilização de spray desnecessário, lá na linha lateral, marcando, matou o jogo. O Souza. Falando arbitragem como um todo. Agora, os lances captaram. Ele foi bem. É isso. Ele foi bem. Acho que a gente tem que avaliar. Ele foi bem. Vamos lá, então. A Leila deu entrevista aí. Ai, titia Leila! Ai, titia Leilinha! Fala comigo, titia! Hoje foi um belo jogo. Foi uma bela vitória. Mas, infelizmente, não foi possível. Porque no Rio de Janeiro, nós não fomos bem. Eu quero dar parabéns pro Flamengo. Passou pra próxima fase. E o Palmeiras ainda tem a Libertadores. Ainda tem o Brasileiro. E vamos lutar forte pra conquista desses títulos. Com relação à expulsão do Abel, eu achei muito arbitrário. Achei muito dura. Não é? O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu, sabe? Mas eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem, ficar aparecendo, não é? Que eu estou me lamentando. E nunca. O Flamengo ganhando ontem, né? E o Palmeiras ganhou o jogo de 1x0. Mas quem que classificou foi o Flamengo. O Flamengo é o grande candidato à Copa do Brasil. Isso é uma coisa. Eu vou deixar essa pergunta pra vocês três. Primeiro pra você, que depois eu faço a sorte oficial. O Palmeiras tem Botafogo. Tem. Certo? Dois jogos. Que saiu também da Copa do Brasil. Que saiu da Copa do Brasil com Bahia. Certo? Empatou um jogo. O Palmeiras, ele pode entrar em crise se não passar do Botafogo. E o Flamengo é o grande candidato ao título da Copa do Brasil. Veloso, rapidinho, vocês três, eu faço viva a sorte. O Flamengo é grande candidato porque ontem nós vimos dois candidatos serem eliminados. Certo. O Flamengo eliminou o Palmeiras e o Bahia eliminou o Botafogo. Então, dos três que estão na ponta da tabela, só ficou o Flamengo. Verdade. Isso traz uma... Hoje, acho que o São Paulo briga. Traz pro Flamengo uma condição de grande favorito. Eu acho que é só o São Paulo briga com o Flamengo. Com o Bahia também. Não. O Bahia pode incomodar. Mas o grande favorito passa a ser o Flamengo. Choja! Eu acho que São Paulo... Eu acho, Choja. Eu acho mesmo, Choja. São os dois favoritos hoje da Copa do Brasil. Botafogo saiu e Palmeiras saíram. Gostei muito do Palmeiras ontem. Você gostou, Choja? Gostei do Palmeiras ontem. Gostou muito. Palmeiras fez um grande jogo ontem. Você vai trabalhar hoje à noite, né, Choja? Onde o senhor vai trabalhar hoje à noite? Rádio Crack Neto. É mesmo, Choja? É que hora você vai? Fala pra dar televisão. Sete e meia. É mesmo, Choja? Vai fazer um jogo no São Paulo lá, Choja? Vou fazer às oito horas. Vamos estar te esperando hoje lá. Se você não chegar, Choja, amanhã você nem vem pra cá. Tá bom, Choja? Amanhã eu já não venho, porque amanhã eu tenho um... Compromisso? É, amanhã eu tenho uma matéria pra fazer... Link do quê que eu não tô sabendo? Um link do Viva a Sorte. Tá bom. Eu não tô sabendo disso, eu tenho que ser avisado. Eu não vou deixar ele ir, pronto. Não, não faz isso não. Preciso ir. Dá grana? É. Pode ir. Obrigado. Pode ir? Preciso ir. Pode ir. Obrigado. Vamos lá. O Neto, acho que o final do ano passado foi Flamengo e São Paulo. Então são dois... Depende do sorteio da próxima fase, não tenha dúvidas, mas são dois candidatos. O Atlético Mineiro, com todo o problema do CRB, é um time também que pode chegar. Agora, a questão da crise do Palmeiras, sua pergunta é importante. O Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil de uma forma que a torcida ficou motivada. Jogou muito bem ontem. Então, depende de como o Palmeiras foi eliminado contra o Botafogo. Aí sim pode ter crise o Palmeiras sendo eliminado de duas competições de mata-mata, Neto. Para mim, se o Palmeiras não voltar a ganhar do jeito que ganha, e essa turbulência de torcida, de briga, do que o Abel fez, dessas coisas todas. E vai vir também aí a parada daquele time lá que ele assinou o contrato, ou o pré-contrato. A gente não sabe, tem a multa, o Alçade. Eu não vou julgar o Abel em relação ao comportamento dele. Porque eu vou falar com o Sálvio, vou falar com o Souza e também com o Veloso. E ele foi expulso e o João também foi expulso, né? Numa discussão junto com o Tite, né? O Cartão Marelo. O Cartão Marelo. Ele não foi expulso porque ele foi na coletiva depois. Tá, o Cartão Marelo. Então, apesar das pessoas terem feito muita coisa de uma maneira muito... Ô, você aí, moleque que trabalha no Itaú, você que é parmeirense, eu vou dar o nome seu aqui no programa. Tá bom? Vamos lá, então. Ó, desculpa, Veloso. Almanac dos Juventus, registro histórico do Moleque Travesso, do meu querido Fábio, que esteve com a gente lá no Baita Amigos durante cinco anos. Maravilhoso o Fábio, tá aqui, ó. Hoje arrebentando no UFC. Que, por sinal, aqui nesse livro tem meu primeiro jogo profissional. Que foi contra o Juventus. Foi dois a um pro Juventus e eu fiz o gol. Eu tinha 16 anos e nove meses. Né? Que, por sinal, eu fiz dois gols. E um gol foi anulado. Na minha estreia, com 16 anos e nove meses, vestindo a camisa do Guarani. Parabéns ao Juventus, tá aqui, ó. Fábio que era diretor. É, Fábio, gente boa pra caramba, cara. Maravilhoso. Pô, deve ter vários jogos, senhor. Já achei uma polêmica aqui. O Veloso tava jogando. Verdade? Palmeiras e Juventus. 96. O Cascão falou aqui. É. O que foi no jogo? Dois expulsos do Juventus. Aí o time do Veloso deitou e rolou. Quatro a um. Aí os caras que iam te matar. Na boca. Ele deitava em todo mundo. Você conheceu o Ferreira Pinto? Meu Deus, o presidente? É. Ele mandava daqui. Falou que eu nunca mais ia apitar jogo de futebol na minha vida. Verdade, senhor. Falou. Ah, você conseguiu apitar mais uns dois meses, né? É o seguinte. Amanhã, tem o lance do Abel? Eu não ia... Vamos mostrar. Mostra aí, vai. Vamos lá. Eu tava ontem fazendo um jogo na rádio e tava vendo a televisão. Eu falei pro Sidney. Eu falei, Sidney, ele vai ser expulso porque ele mostrou as partes genitais, que é isso que fala, né? Não pode falar pipi, essas coisas? Não pode falar pipi, essas coisas? Não pode falar na televisão? Bom, malhação, os caras fazem uma desgraça. Big Brother, os caras botam de... Mas não pode falar pipi na televisão, não pode. Então, ele foi... Gesto obsceno. Gesto obsceno. Vamos lá. O que que você... Primeiro, sove. Sove. O que que vai acontecer? Bota lá, pô. Deixa lá o lance. Neto, o que que é importante também, muita gente reclamando e falando. Vale destacar, todos que estão na súmula são realmente vigiados, estão sob a responsabilidade da arbitragem do VAR. Todos que estão na súmula. Parou aí. Técnico, jogadores reservas, qualquer um que fizer qualquer ato está lá. Ninguém fala pro árbitro de vídeo pra ele olhar aquela imagem. Só um minuto, só, viu? Mostra o lance da hora que ele faz. Mostra o lance. Pra você, ele fez ou não, Veloso? Ele fez, ele admite que fez. Não, tudo bem, Ricardinho, eu tô falando aqui, tá tudo bem, filho. Ele fez ou não fez? Fez, fez sim. Ele fez ou não fez? Tem o gesto obsceno. Ele admite que fez, certo? Pede desculpa pra família, pra filhos, pra mãe. Tá, tá. Ele pede desculpa na... Eu acho que foi pro André Hernan que ele deu a entrevista, não foi? Isso, foi. Não pode colocar essa entrevista, não dá tempo, né? Foi pro André Hernan que ele deu a entrevista. E aí, o que que é importante, Neto? Pra mim, se pedir desculpa, já valeu. É. Não critico, não vou falar nada. É, na cabine do VAR, ele tem lá uma central com todas as câmeras. O que que ele falou? Por que que ele fez isso? Porque ele ficou bravo? Porque falou que faltou coragem pro Daronco. É. Mas tá errado ele fazer isso, né? Claro que tá, por isso que foi punido. Não, porque tem um lance... Não, não foi ainda não, Veloso, ele vai ser punido. Não, tudo bem, mas a punição vai ser agora. Todo cartão vermelho é julgado pelo tribunal. Tem um lance na linha de fundo, que é uma falta que é dada... Não concorda, daí ele faz o gesto. É o seguinte, pra terminar, que sem Curitia não tem televisão, não tem ar, não tem nada. Hino do Curitia, Cascão! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians!